Casa da Cultura de Mugadouro recebeu mais um concerto de Natal direcionado a toda a comunidade. Este ano o tradicional concerto de Natal juntou a banda dos bombeiros voluntários de Mugadouro com a Orquestra do Norte num concerto muito especial. Este ano é a primeira vez que vamos conseguir juntar dois grandes concertos de Natal organizados pelo município 1, que é a Orquestra do Norte e outro em que todos os anos a banda filarmónica dos bombeiros voluntários nos faz esse e nos dá esse grande Natal com a sua atuação. Com cerca de duas horas de atuação, o Auditório da Casa da Cultura encheu-se por um grande espetáculo desta que é a melhor orquestra do Norte do país, para além do já tradicional concerto pela banda filarmónica dos bombeiros voluntários de Mugadouro. Este ano, em conjunto, vamos ter exatamente pela primeira vez um espetáculo diferente, em que teremos cerca de duas horas de espetáculo, sendo certo que vamos ouvir dois géneros diferentes de música, mas que muito certamente irão agradar todo o público em geral. O Auditório da Casa da Cultura contou assim com casa cheia para assistirem a um concerto que é já uma tradição na vila, nas comemorações da época natalíssima.